Também é importante frisar o trabalho e a parceria com a CASAM. Ou seja, nós temos a garantia, mesmo vindo os turistas, que tanto eles quanto os moradores de Florianópolis não vão ter problema de falta de água e nem de falta de luz, pelo menos é o que afirma a Celeste. Todo o nosso trabalho nessa temporada de verão é para garantir uma qualidade ao turista, mas fazer com que o morador de Florianópolis não perca a estrutura e a qualidade de vida da nossa cidade.